Música Fundada em 1999, sediada em Tapecerica da Serra, município da Grande São Paulo, a J. Procópio é uma empresa especializada na fabricação de mesas cirúrgicas, embora também disponibilize ao mercado alguns outros produtos, como escadas para as salas de ressonância, cadeiras de resgate, suporte para soro e macas hospitalares. Fruto da experiência e empenho de seu fundador, a empresa rapidamente conquistou o merecido espaço no mercado, disponibilizando produtos e acessórios para radiologia. Música Porém, a partir de 2002, com o avanço de novas tecnologias médicas, a empresa iniciou a produção de mesas especiais para atender as necessidades decorrentes desses novos procedimentos, notadamente para especialidades cardiovascular e hemodinâmica, além de acessórios de ultrassom portáteis. Música Crescendo e se solidificando, a J. Procópio passou a integrar o seleto time de empresas que anualmente expõem na hospitalar, e este ano apresentou aos visitantes do evento sua mesa Anjo Cádio. Música Trata-se de um equipamento de apoio destinado ao centro cirúrgico, voltado a procedimentos de radiologia e diagnóstico por imagem, mediante uso de arco cirúrgico, que permite posicionamento do paciente em relação ao arco C, para fins diagnósticos, além de pequenas, médias e altas cirurgias. Música O equipamento tem capacidade de carga máxima de 150 a 180 quilos, com tampo avançado, e 350 a 380 quilos, com tampo recolhido. Música A empresa vem realizando grandes investimentos em gestão empresarial e na qualificação e normatização de seus produtos, sempre visando o aprimoramento e a qualidade. Música Música